O Saber Direito desta semana o assunto é português jurídico. O curso é apresentado pelo professor e escritor Marcelo Paiva. Nas aulas ele ensina a estrutura do texto jurídico de forma simplificada e a linguagem a ser empregada. Tudo isso agora no Saber Direito. Bem-vindo à segunda aula do curso de português jurídico. Meu nome é Marcelo Paiva e abordarei durante a aula principalmente padronizações e vocabulário. Uma ênfase maior para padronizações, assunto essencial para o bom domínio do português jurídico. Vamos lá então? Bem, o primeiro tópico que eu quero destacar com vocês é o uso de datas. Como usar data de forma adequada na linguagem jurídica. Vamos imaginar a seguinte data. Brasília, 15 de agosto de 2016. Quais são as recomendações? Brasília, nome da localidade. Brasília, por extenso. São Paulo, por extenso. Nada de S. Paulo. São Paulo. Rio de Janeiro, nada de Rio. Rio de Janeiro. Florianópolis, nada de Floripa. Então, a localidade, um nome por extenso. Então, Brasília, São Paulo, Fortaleza, Manaus, nome por extenso. A unidade da federação, ela não é obrigatória. Pode ser empregada, mas não é obrigatória. Quando se recomenda o uso? Recomendo quando a cidade é desconhecida. Vamos imaginar que alguém vai fazer uma petição em Quiririm. Aí você pergunta, onde fica a Quiririm? E você sabe onde fica a Quiririm? Quiririm, São Paulo. Então, devem colocar Quiririm, traço, S.P. Ou Quiririm, barra, S.P. Algumas pessoas têm o costume de colocar entre parênteses, Quiririm, entre parênteses, S.P. Aí, a unidade da federação, ela é recomendada. Porque a cidade não é tão conhecida. O outro caso em que nós devemos usar a unidade da federação é quando a cidade, nós temos no Brasil mais de uma cidade com este nome. Por exemplo, pense lá, São Gabriel. Quantas cidades existem com este nome no Brasil? Diversas? Várias, não é verdade? Então, para identificar adequadamente a qual unidade da federação pertence, deve-se colocar. Mas é uma orientação, não uma obrigatoriedade. Nós temos que tomar cuidado, porque a data vem à localidade, por extenso. Logo depois da localidade, a unidade da federação, que como nós vimos, há uma recomendação para alguns casos e outros não. Na dúvida, coloque. É muito comum, não é verdade? Após a localidade, vem o dia. Muito cuidado com o dia. Se a data for o primeiro dia do mês, primeiro dia do mês, na língua portuguesa é ordinal. Então, não existe 1 nem 01. Primeiro. Vamos imaginar que você está fazendo uma petição e vai colocar a data lá no final. São Paulo, 1º de março. 1º de agosto. Primeiro. Nada de 1 ou 01. Se a data for entre 2 e 9, a língua portuguesa, na linguagem formal, não aceita o 0. Então, não é 02, 03, 04, que é muito comum. Inclusive, para evitar fraude. No entanto, a língua portuguesa não recomenda na linguagem formal. O uso adequado? 2. 2 de setembro, 3 de dezembro, 4 de julho, não é 04, nem 03. De 2 a 9, sem o zero. Então, nós temos o nome da localidade, nós temos a unidade da federação, que é opcional, mais recomendada, não é verdade? O dia 1º, ordinal. De 2 a 9, sem o zero. Aí, vamos lá. 10 de julho, julho, um mês, maiúsculo ou minúsculo? O acordo ortográfico fez uma observação em relação a isso. O Brasil usava minúsculo. Portugal usava maiúsculo. Predominou a forma brasileira. Então, hoje, nós devemos colocar minúsculo. Então, tomar cuidado, quem está acostumado com o inglês ou está acostumado com a língua portuguesa de Portugal, não é na língua portuguesa do Brasil, não é na língua portuguesa no geral, hoje. Então, 10 de agosto, 10 de julho, 10 de maio, maio, julho, agosto, minúsculo. Minúsculo. De 2016, 2015, 2017, não tem o ponto entre o 2 e o 1. Entre o milhar e a centena, na data, não existe ponto. Existe na lei, existe nos atos normativos, mas não na data. Então, nós temos, por exemplo, São Paulo, 10 de maio de 2015, São Paulo, traço, SP, vírgula, 10 de maio, minúsculo, de 2016, 2016, sem o ponto. Agora, vamos tomar cuidado, porque uma dúvida comum é, existe ponto no final da data ou não? Você deve tomar cuidado onde você coloca esse ponto. Se a data do documento aparece pela margem ou pelo parágrafo, ponto obrigatório. É muito comum, e é muito comum mesmo, que na petição a data apareça pelo parágrafo, ponto obrigatório. Se você usa a data centralizada, não é tão comum, mas alguns usam. A data centralizada, o ponto final, é opcional. Então, você pode colocar ou não? Na dúvida, coloque sempre com ponto. Você não vai errar. Então, coloca lá, São Paulo, vírgula, 10 de maio de 2016, ponto. Você não vai errar, jamais. Outro cuidado é a data abreviada, que aparece no interior do texto, nunca a data do documento. No interior do texto, eu posso abreviar esta data. Então, eu posso colocar, vamos lá, 10 de outubro de 2015. Nós podemos colocar 10, ponto, 10, ponto, 2015. Ou 10, traço, 10, traço, 2015. Ou 10, barra, 10, barra, 2015. Então, nós podemos usar o ponto, podemos usar o traço, podemos usar a barra. As três formas são corretas. Nós podemos usar 2016 com quatro números ou dois, mas eu só posso usar o dois se não tiver humildade. Melhor usar os quatro. Então, 10, 10, 2016. Pergunta, como você usa? Você usa o ponto, o traço ou a barra? E melhor ainda, qual, na sua opinião, a linguagem formal recomenda? As três formas são corretas, mas uma é recomendada pela linguagem formal. Qual você acha? O ponto, o traço ou a barra? A resposta é o traço. O traço é a forma recomendada de usar esta data. Está correto o ponto, ponto é perfeito, é uma característica da linguagem jurídica, usar o ponto, entrou no direito trabalhista, o direito trabalhista inglês passou a usar, influenciou o direito trabalhista do Brasil e passou para toda a linguagem jurídica. Então, eu encontro muito com o ponto. E, no geral, se usa muito a barra. As três formas são corretas, gente. Perfeito. Só tomar cuidado que no dia e no mês não pode ter zero. Então, vamos imaginar 5 de fevereiro de 2014. 5, traço. 5, traço. 2014. Nada de colocar 0,5, 0,5. É lógico que alguém está pensando assim, ah, mas para evitar fraude, também concordo, mas a língua portuguesa não recomenda. Então, nós temos aí o uso de datas. Essas datas abreviadas, só no corpo de texto ou em referências, nunca na data do documento. Primeira padronização da nossa aula. A segunda padronização é essencial. Essencial. Elemento normativo. Não tem como trabalhar no direito e não usar elemento normativo. O elemento normativo, ele aparece de duas formas. A primeira, quando você transcreve exatamente o elemento normativo. Então, vou imaginar que você vai citar um artigo de uma lei e na transcrição você transcreve exatamente como é. Vou pedir muita atenção para você, mas muita atenção mesmo. No material de idade que você tem, que acompanha o curso, você tem bem detalhado essa parte, porque é fundamental. Então, você tem lá. Artigo 4º. Artigo 15. Você sabe que no artigo e no parágrafo, até o 9 é o ordinal. Então, artigo 1º, artigo 2º, artigo 8º, artigo 9º, ordinal. E do 10 em diante, cardinal. Artigo 10, artigo 11, isso vale para artigo e vale para parágrafo. É uma característica, é uma padronização da linguagem jurídica. Porque na língua portuguesa, vai até o 10 ordinal. Essa é uma regra que existe. Na linguagem jurídica, não. Vai até o 9º. Aí nós temos que tomar alguns cuidados. Você vai fazer a transcrição. Aí você vai lá transcrever. Artigo 4º é ordinal. Se é ordinal, não pode ter ponto depois. Artigo 4º e vem o caput. Agora, se você usa artigo 15, agora é cardinal. Artigo 15, ponto. Depois o caput. Isso tem que tomar muito cuidado, ter muita atenção com isso. Os ordinais, tanto nos artigos, como nos parágrafos, não tem ponto. Os cardinais têm ponto obrigatório. Muita atenção, hein? Então você tem lá uma transcrição direta. Outro cuidado na transcrição direta em relação ao parágrafo único. Vamos relembrar um pouquinho. Imagine que você vai escrever parágrafo único agora. Você está assistindo a aula e você pensa, parágrafo único. Quando você vai escrever uma petição, vai escrever uma sentença, um parecer jurídico, e você vai fazer uma transcrição direta, e precisa colocar o parágrafo único. Parágrafo por extenso. Sabe que no parágrafo único não pode ter o símbolo. Parágrafo, o P maiúsculo. E o U do único? O U é maiúsculo ou minúsculo? O que você acha? Parágrafo único. U, maiúsculo ou minúsculo? Minúsculo. Nada de colocar maiúsculo. Nada de colocar tudo em caixa alta. Só o P em caixa alta. Parágrafo único, o U minúsculo. Eu vejo muito em peça. A pessoa coloca parágrafo único, tudo em caixa alta. Ou parágrafo único, o P maiúsculo, o U maiúsculo. Só o P maiúsculo. Outro cuidado padronizado, hein? Parágrafo único. Depois de escrever o parágrafo único na transcrição, você coloca ponto, dois pontos ou traço. O que você acha? Ponto, dois pontos ou traço? A regra determina que é ponto. Após parágrafo é ponto. Parágrafo único, ponto. Nada de colocar dois pontos. Nada de colocar traço. Traço é para o inciso. Não para o parágrafo. Tudo bem? Tá? Também um outro caso, para relembrar, é que o P único, De vez em quando eu encontro. P único. Só pode ser usado em um caso. P único. Quando você transcreve um parágrafo único, você transcreveu aquele parágrafo único, pode ser em ordem direta ou ordem indireta, e no final colocou entre parênteses. Aí você pode escrever parágrafo único, tudo por extenso, ou pode colocar apenas P ponto único. Único caso que nós temos que eu posso usar P único. Na dúvida, coloque parágrafo único. Então nós falamos, abordamos com vocês, a transcrição direta. Muito cuidado com a transcrição direta. Agora vamos falar da transcrição indireta, da referência que você faz. Na referência, você tem que tomar cuidado com a pontuação, que você deve se lembrar que nós comentamos na primeira aula. Eu comentei bem rápido, agora eu vou detalhar com vocês. Vamos lá. Então você, isso acontece geralmente na argumentação, vai fazer uma referência a um elemento normativo. E não tem como escrever texto jurídico sem fazer referência às normas jurídicas. Então observe. Os elementos normativos, eles começam do maior para o menor. Vamos relembrar? Nós temos artigo, parágrafo, inciso, alínea, item. Então, olha lá. Artigo, parágrafo, inciso, alínea, item. Alguns operadores do direito, eles vão escrever, e eles usam a ordem crescente. Então eles escrevem lá, está de acordo, com a linha tal, do inciso tal, do artigo tal, do código tal. Então nós temos a ordem crescente, do inciso tal, do artigo tal, do código tal. Então cresceu, inciso, artigo, código. Se eu escrevo na ordem crescente, com a preposição de, inciso tal, do artigo tal, do código tal, não pode ter vírgula. Não use vírgula. Ordem crescente, com a preposição de, não tem vírgula. Muito cuidado com essa parte. Mas, muita gente, usa a ordem indireta. Mistura a ordem. Vamos ver como funciona. Na ordem indireta, ordem indireta. Como que a pessoa escreve? O artigo tal, inciso tal, do código tal. Ou o artigo tal, a linha tal, do código tal. Então nós temos algumas observações. Primeira, pontuação. Quando nós temos a pontuação, nós temos assim, o artigo tal, vírgula. Aí você coloca o inciso, ou coloca a linha, vírgula, do código tal. Duas vírgulas. Erro comum, é colocar apenas uma vírgula. Duas vírgulas. Tomar muito cuidado com isso. Muita atenção. Então, na ordem crescente, com a preposição de, não tem vírgula. Na ordem indireta, não é ordem decrescente, é ordem indireta. Então você colocou o artigo, e entre o artigo, o código, você coloca a linha, ou coloca o inciso, vírgula, porque esta linha, este inciso, fora do lugar. Aí nós temos uma recomendação. Quando você faz uma referência, esta referência, o artigo pode ser por extenso, ou abreviado. As duas são corretas. Então eu posso colocar o artigo tal, tudo artigo, ou apenas arte. As duas corretas. A orientação é que se você usar a ordem indireta, você não deve usar a linha ou inciso, escrever o termo inciso, escrever o termo a linha, nem por extenso, nem abreviado. Então deve ficar como? De acordo com o artigo 15, vírgula, aí você coloca a letra, letra B, por exemplo. A letra B, ou itálico, ou aspas. As duas são corretas. Outra vírgula, do código tal. Então você não escreveu a palavra linha, nem por extenso, nem abreviado. Muito cuidado com isso. Tudo bem? Vamos aproveitar agora, para a primeira pergunta da nossa aula. Vamos observar a primeira pergunta. Como deve ser feita a pontuação ou fazer referência a elementos normativos? A pergunta é essencial, para quem trabalha na área jurídica. Então, resposta, se a ordem é crescente, com a preposição D, não tem vírgula. Se a ordem é indireta, então você coloca o inciso, aline, o parágrafo, entre o artigo e o código, entre vírgulas. Até aí, tudo bem? E se são vários artigos, ou vários incisos? Toma muito cuidado. Por quê? Nós podemos colocar assim, de acordo com os artigos, 15, vírgula, B, 16, vírgula, D, 17, vírgula, A. Então, nós temos vários artigos, e nós temos várias alíneas para cada artigo. Eu sou obrigado, pela língua portuguesa, a separar tudo por vírgula, e não ponto e vírgula. A separação é sempre por vírgula, e não ponto e vírgula. Toma muito cuidado com isso. Então, nós teremos como? De acordo com os artigos, 15, B, vírgula, 16, C, vírgula, 17, vírgula, Fica horrível, mas é como diz a língua portuguesa. Quando eu tenho termos coordenados, ligados a um termo maior, que é justamente o que acontece aqui. Eu tenho vários artigos, ligados a um código, e este código é o maior. Eu não posso separar por ponto e vírgula. Toma muito cuidado, mas muito cuidado com isso aí. Pergunta excelente, fundamental para quem trabalha com a linguagem jurídica, com texto jurídico, porque vai usar, não tem como você escrever um texto jurídico sem usar elementos normativos. Então, tomar um cuidado quando você transcreve diretamente, ou quando você faz referência ao elemento normativo. Esta é a nossa padronização fundamental. Vamos agora para a outra fundamentação. Vamos falar um pouquinho de citação. E essa citação pode ser com elemento normativo, pode ser uma doutrina, pode ser um texto que você queira. Como funciona a padronização para citações? Se você tiver um papel, uma caneta, é importante você acompanhar, porque é normal ter dúvida. Mas é normal. Eu ministro muito cursos, e é uma dúvida que aparece em todo o curso. A regra da língua portuguesa determina o seguinte. Quando você vai fazer uma transcrição direta, então, para relembrar, o que é uma transcrição direta, o que é uma transcrição indireta. Transcrição direta, você vai reproduzir exatamente como a pessoa escreveu. Então, está lá um ato normativo, você vai transcrever exatamente como está no ato normativo. Isso é transcrição direta. Discurso direto. A transcrição indireta é quando você vai aproveitar aquele texto, mudar algumas palavras, você vai reescrever, manter a ideia, mas com as suas palavras. Então, nós vamos falar agora de transcrição direta. Você vai reproduzir exatamente como foi escrito. Se você tiver um papel, uma caneta, eu vou pedir para você copiar os exemplos para a gente entender bem como funciona. Regra. Até três linhas fica no mesmo parágrafo. Então, vamos imaginar que eu tenho o seguinte texto. O ministro afirmou, aspas, aí eu transcrevo o que ele afirmou, fecho aspas. Não usei dois pontos. O ministro afirmou, aspas, transcrevo, fecho aspas. Até três linhas, mesmo parágrafo. Problema que surge. Onde eu coloco o ponto? O ponto final, antes das aspas ou depois das aspas? Não usei dois pontos. O ministro afirmou, aspas, transcrevo, fecho aspas. O ponto final aparece depois das aspas. E só pode ser depois. Não pode aparecer antes. Você pode pensar, mas o texto terminava com um ponto. Não importa. A língua portuguesa determina que se eu não usei dois pontos, o ponto final vai depois das aspas. Primeira situação. Segunda situação. Agora, eu coloco dois pontos. Então, se você puder escrever, escreva lá. O ministro afirmou, dois pontos, aspas, transcrevo o que apareceu, a transcrição é exata, fecho aspas. O que pode acontecer? Eu posso pontuar de duas formas. A primeira forma é o ponto no final, como a gente fez, sem uso de dois pontos. O ministro afirmou, dois pontos, aspas, transcrevo, aspas, ponto final. Perfeito. Ou, se aquele trecho que eu transcrevi terminou com um ponto, eu posso colocar o ponto dentro, mas aí eu não uso fora. Eu posso escrever, o ministro afirmou, dois pontos, aspas, transcrevo, ponto final, aspas. não coloco o ponto fora. A língua portuguesa não aceita dupla pontuação. Então, não pode ter ponto, aspas, ponto. Ou o ponto vai dentro, ou o ponto vai fora. Eu só posso colocar dentro, se eu usar, tá, dois pontos. Ou, ou, nós temos algumas exceções. A língua portuguesa é maravilhosa, não é verdade? Quando você vai transcrever, e o período todo está entre aspas. Observe na revista Veja, aquelas citações que a Veja faz, coloca de lado, aspas, aí vem toda a transcrição, fecha aspas, o ponto tem que ir dentro. Porque não houve, não houve palavra fora, tudo está, todo o período está entre aspas. Então, o ponto dentro, não pode ir fora. Outro caso que nós temos que tomar cuidado, é quando no trecho transcrito, nós usamos interrogação ou exclamação. E esta interrogação ou exclamação pertence à transcrição. O ministro questionou. Fala aspas, aí você faz o questionamento, vem a interrogação, tem que ser dentro. Tem que ser dentro, porque se eu colocar fora, eu mudo o sentido daquele texto. Então, tomar muito cuidado com essa primeira parte. Transcrição até três linhas, mesmo parágrafo. Mas, geralmente, o que nós fazemos no texto jurídico, é a transcrição com mais de três linhas. A transcrição com mais de três linhas, pede mais atenção ainda. Então, vamos explicar o que é a língua portuguesa, e o que é a BNT. Porque, certamente, quem trabalha com a linguagem jurídica, teve a felicidade de fazer um TCC, uma monografia, um trabalho científico, e teve que aprender as regras da BNT. A BNT segue regras internacionais. Quase todas coincidem com a língua portuguesa. Mas, nem todas. Mas, quase todas. Nesta parte que nós temos do recuo, para citação com mais de três linhas, nós seguimos na linguagem formal, exatamente como diz a BNT. Então, quando você vai transcriver um texto com mais de três linhas, recuo obrigatório. Então, você está lá no seu parágrafo, produziu o parágrafo, vem uma transcrição, e essa transcrição tem mais de três linhas. Obrigatoriamente, recuo. Este recuo, para o advogado, ele pode ter três centímetros, quatro centímetros, quatro e meio, é indiferente. O que eu noto muito, é o advogado colocar exatamente o recuo no meio da margem. Então, nós temos, geralmente, nove centímetros no corpo do texto, na linha, ele coloca no meio. Mas, poderia ser com quatro, poderia ser com três. Isso aí não tem obrigatório. Mas, quem trabalha em órgão público, se você trabalha em órgão público, você deve observar qual a orientação do seu órgão. Geralmente, quatro centímetros. Geralmente. Há algumas exceções. TST, faz uma outra recomendação, mas, geralmente, quatro centímetros. Está tudo certo, tem que seguir apenas a recomendação. Bem, aí nós tomamos alguns cuidados. Quais cuidados? Se eu faço o recuo, eu diminuo o corpo. Então, se eu usei corpo 12 no texto, quando eu faço o recuo dessa transcrição, eu passo para corpo 10. É uma regra que nós temos na língua portuguesa e na BNT. Faço o recuo. Esse recuo não tem aspas. O próprio recuo de diminuição do corpo já caracteriza o destaque. Então, eu não posso colocar aspas. E é muito comum na linguagem jurídica o uso de aspas e é uma falha gramatical. Então, você faz o recuo sem aspas. Outro caso. Também não tem itálico. Então, de vez em quando, a pessoa vai produzir um texto jurídico, faz o recuo, coloca tudo em itálico. Isso não existe na língua portuguesa. É o texto normal. Não tem aspas, não tem itálico, não tem negrito. Não tem nada. A gente encontra, de vez em quando, itálico, negrito, sublinhado. Quando eu vou usar sublinhado, de preferência, nunca. Nunca no texto jurídico. O sublinhado é um recurso que não é usado na linguagem formal. Aí, quando eu vou usar o negrito? O negrito, sim. Quando você vai transcrever, e na sua transcrição, tem uma palavra ou um trecho, e você quer dar um destaque. Então, você transcreve, tá, de um autor, X. Transcrever o texto. E uma palavra ou um trecho, você quer dar destaque. Aí, você coloca em negrito. Só negrito. Pode usar itálico? Pode usar itálico. Mas a recomendação é o negrito. No final, você escreve grifo nosso, ou grifamos, ou sem grifo no original. Você deu o destaque. O destaque não estava no texto. E se o destaque estivesse no texto? Você transcreveu um texto que tinha um destaque. Mantém o destaque e não escreve nada depois. O destaque cresceu. O destaque é do texto original. Mas, se você deu o destaque, aí você coloca grifo nosso, grifamos, ou sem grifo no original. Muito cuidado, hein? É muito comum essa falha. Também, o cuidado com a pontuação. Pode imaginar que você transcreveu, colocou entre... Deu um destaque. Colocou sem grifo no original, ou grifo nosso, entre parênteses. Dei preferência a colocar o ponto depois. Você nunca vai errar. São duas formas possíveis. Ou coloca ponto antes do primeiro parênteses, ponto antes do segundo parênteses. Terminou o texto, ponto. Abre parênteses, grifo nosso, fecha parênteses. Perdão. Ponto antes, grifo nosso, ponto, fecha parênteses. Ou, colocar o ponto só no final de tudo. Muito cuidado, que nós usamos muito isso, mas muito na linguagem jurídica. Bem, então nós temos uma regra que é a seguinte. Vale tanto para a língua portuguesa como para a BNT. Até três linhas, está a citação no mesmo parágrafo. Mais de três linhas, mais de três linhas. Faço recuo. Esse recuo não tem aspas. Esse recuo não tem itálico. Não tem negrito. A não ser que tenha um termo que eu queira dar um destaque. Ou tenha uma expressão latina, porque as palavras estrangeiras devem ter um destaque em itálico. Mas existe uma observação que determina o seguinte. Sempre que você fizer uma transcrição de um elemento normativo, o recuo é obrigatório, independente do número de linhas. Então, se de repente tem lá um inciso que você vai citar e tem duas linhas, ou vai transcrever um caput, tem duas linhas, tem que ser feito o recuo de toda forma. Está muito cuidado com esta parte da citação. Tudo bem? Claro. Outra observação quando você vai fazer uma citação, que é uma pergunta muito comum nos cursos. Você transcreveu e de repente você quer fazer um comentário. Você quer fazer um comentário. Não é um comentário do autor. É um comentário seu. Então, ele comentou, ele escreveu, escreveu e no meio você quer fazer um comentário. Você coloca parênteses ou cochete e faz o comentário. Geralmente, a recomendação é o uso de cochete. Mas pode ser parênteses ou cochete. Tudo bem? Outra dúvida é se eu vou omitir um trecho. De repente, o texto original tinha dez parágrafos e eu quero usar só o primeiro e o último. Como eu faço? Escrevo o primeiro, coloco três pontos, depois coloco o último. Se eu escrevi o parágrafo todo, o primeiro parágrafo inteiro, três pontos, no espaço do segundo parágrafo. Pulo o espaço, outro parágrafo. Se eu escrevi o primeiro parágrafo e tirei uma parte do primeiro parágrafo, aí eu coloco três pontos no parágrafo e passo para o último parágrafo. Tomar muito cuidado com isso, mas muito cuidado mesmo. Tudo bem? Vou imaginar que você vai citar um inciso. Você coloca artigo 23, ponto, não quer colocar o capte. Artigo 23, ponto. parênteses, três pontos, depois você vai direto para o inciso. Mas você quer citar o terceiro inciso, quer usar o capte, artigo 23, ponto, cita o capte, vai pular o primeiro e o segundo inciso, coloca três pontos na linha do parágrafo e depois vai para o inciso terceiro. Tudo bem? Essa parte de citação é uma parte essencial, muito importante mesmo. Bem, vamos agora para a nossa segunda pergunta da aula. Vamos observar qual é o questionamento. Então, vamos lá. Deve-se dar recuo nas citações com mais de três linhas? Obrigatório é uma pergunta que surge em todo o curso. Tem uma transcrição, tem mais de três linhas. Recuo, obrigatório. Agora, vamos observar. Se eu faço uma transcrição direta e é de um elemento normativo, o recuo é obrigatório independente do número de linhas. Dei o recuo, diminui o corpo, nada de aspas, nada de negrito, nada de tálico, que infelizmente a gente encontra muito. A pessoa vai escrever, ela transcreve, aí ela coloca o recuo, diminui o corpo, aspa, tálico, negrito, sublinhado. Evitar de toda forma isso, mas evitar de toda forma. Basta o recuo e a diminuição do corpo. Abandone aspas, abandone negrito, abandono itálico, exceto se você for destacar algum elemento, alguma parte ali. Tudo bem? Muito cuidado, muita atenção a esta parte. Bem, vamos fazer alguns comentários de padrões importantes. Você vai fazer referência a folhas. E a referência a folhas costuma complicar um pouquinho. Então, a pessoa tem que tomar um cuidado em relação a esta parte. na referência a folhas, como que nós fazemos? Geralmente, a gente faz abreviatura de folhas. Qual é a abreviatura de folhas? Ou F ou FL. Qual a abreviatura de páginas? P ou P-A-G. Na linguagem formal, dê preferência a P para indicar páginas. Folhas, as duas formas são aceitas. F ou FL. Mas, é muito comum, temos um padrão equivocado. Então, vamos tomar cuidado aqui. Nós podemos escrever assim. Folhas AFLS 27. Então, se você tiver com papel ou caneta, é bom escrever e visualizar. Então, olha só. AFLS ponto 27. Você fez referência a uma folha e usou FLS. Correto? Perfeito. Era muito empregado. Quando eu comecei a trabalhar com linguagem jurídica, nós temos lá quase 20 anos, o ministro curso há mais de 30 anos e há quase 20 anos que o ministro curso de linguagem jurídica, português jurídico, eu encontrava mais. Hoje, eu encontro menos a referência a uma folha só com FLS. Mas, está perfeita. Está corretíssima. Então, você pode colocar AFLS 27. Hoje, eu encontro muito entre parênteses, sem a preposição. FLS 27. Significa A27 folhas do início do trabalho. Correto. Perfeito. Hoje, a forma mais comum é colocar o A com acento grave AFL 27. Aí, o FL fica no singular. Ou FL, ou F. A, FL, o A com crase. Quando eu usei FLS para uma página só, uma folha, o A não tem crase. Quando eu coloco FL para uma folha só, o A tem crase. Muito cuidado com isso. O erro comum é aparecer assim, para uma folha, AS com crase, AS FLS 27. Aí, está errado. Porque este AS, AS é a preposição e o artigo. E, na verdade, eu tenho só uma folha. então, não pode ser AS. Por isso, o primeiro caso que eu citei, A sozinho preposição, FLS 27. Tomar muito cuidado com a referência a folhas. Então, nós podemos colocar F ou FL e para páginas P ou PAG. E no plural? A língua portuguesa aceita que abreviaturas e siglas, se elas possuem até duas letras, você possa duplicar para indicar o plural. Então, certamente, você já deve ter visto PP ou FF. Perfeito. Corretíssimo. Mas, saiba que se eu colocar P, vale para singular ou plural. E F, vale para singular ou plural. Então, eu posso colocar AS, F, 25, 26. Perfeito. O F, vale para singular e plural. Agora, se eu colocar FL, aí eu tenho que determinar FL ou FLS. Se você usa FF ou PP para indicar plural, perfeito. Um cuidado, que é uma regra da BNT, que confunde muita gente, é quando você vai fazer referência a folhas e na referência a folhas, você coloca, por exemplo, assim, 25 traço 30 ou 25 barra 30. 25 traço 30, 25 barra 30. Para a língua portuguesa, é o mesmo sentido. É da 25 até a 30. Perfeito. Mas, na BNT, tem diferença e você que já fez trabalho acadêmico, se lembra dessa parte. Quando eu coloco 25 barra 30, eu estou dizendo que é apenas a 25 e apenas a 30. E quando eu coloco 25 traço 30, eu estou dizendo que é da 25 até a 30. Então, na dúvida, coloque o traço. Coloque o traço para indicar que é de uma até a outra. De 25 até a 30. Traço para evitar qualquer problema de compreensão para quem está lendo. Quando você for citar duas folhas, folhas 25 e 30. Então, fica claro que são só as duas. Então, nós temos aí algumas recomendações, alguns padrões em relação a folhas. Outro padrão muito importante na linguagem jurídica é em relação a quando você vai discriminar e você vai enumerar. Por exemplo, quando você vai enumerar números cardinais. 1, 2, 3, como você usa? 1 ponto, 1 parêntese ou 1 traço? Qual você acha que a linguagem informal recomenda? A forma adequada é 1 ponto, 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. Pode observar o livro acadêmico. Quando você tem o livro acadêmico, você encontra 1 ponto, 2 pontos, 1 ponto, 1, 2.1, toda aquela divisão com ponto. Não é com parênteses, com ponto. Isso acontece muito em parecer. Quem trabalha com parecer jurídico, tá? Quando você vai separar os elementos e vai separar por letras, a letra é com parente. A, parente. B, parente. C, parente. Como na linha. Quando você pega o elemento normativo, você usa parente. A, vírgula. B, vírgula. C, vírgula. Então, o número é ponto. A letra é parente. E o algarismo romano é o traço. Regra do inciso. No inciso, você não coloca lá dois traços, três traços. Então, o traço é para o algarismo romano. O parente é para letra. E número vem com ponto. Até aí, tudo bem? Como eu falei de enumeração, eu aproveito para que vocês tomem um cuidado, principalmente no pedido. Quando vai enumerar, e geralmente está lá no pedido, quem vai fazer petição na hora que tem o pedido, vai imaginar que você tenha lá um pedido. A, está lá o pedido. B, outro pedido. C, outro pedido. A dúvida que surge, eu separo o A, o B e o C por ponto e vírgula. Até aí, tudo bem, ninguém erra. este A, B e C, se começar pela margem, letra minúscula. Não o A, o texto mesmo. Se começar pelo parágrafo, letra maiúscula. Então, vamos imaginar que você começou pela margem, letra minúscula. Você começou pelo parágrafo, letra maiúscula, porque aí tem o parágrafo, pediu a letra maiúscula. separou para o ponto e vírgula. Perfeito. A dúvida é, entre o penúltimo e o último, eu coloco conjunção ou não? Olha como funciona a regra. Você coloca a letra A, está lá o texto, ponto e vírgula. Letra B, coloco o texto, ponto e vírgula. Letra C, coloco o texto, ponto. Se eu não usar conjunção, significa que eu citei três, mas podem ter outros. Então, vamos imaginar que eu coloco assim, tá? São Paulo oferece A, B, C. Eu citei três, mas São Paulo pode oferecer muito mais. Diferente, se eu escrever assim, São Paulo oferece A, ponto e vírgula, B, ponto e vírgula, E, C, ponto. Significa na língua portuguesa que São Paulo oferece só três coisas. Então, quando você faz o pedido e você usa o E, significa que só três pedidos, nada mais. O problema não está no E. O problema que ocorre na petição é com o OU. Você coloca lá os pedidos, A, ponto e vírgula, B, ponto e vírgula, OU, C. Você está pedindo quantas coisas? A, B, C. E entre o B e o C, você colocou um E. Perdão, você colocou um OU. A, está lá o texto, B colocou o texto, OU, C. Isso pega muita gente. Quando você coloca o OU, significa que você está pedindo apenas uma coisa na língua portuguesa. A, OU, B, OU, C. Esse OU fica subentendido. Então, tome muito cuidado. Se você é um advogado, se você é um estudante de direito e quer escrever de uma forma adequada, seja para um concurso, seja para uma petição mesmo, muito cuidado com os do OU ou o E. O melhor é não colocar nada. Quando você não coloca nada, ali no caso, você cita três, é o que vai ser analisado. Caso você queira fazer um pedido, e se não for acolhido aquele pedido, escreva no texto. Caso o pedido não seja acolhido, você determina por ali. Até aí tudo bem? Então, tomar muito cuidado em relação a esta enumeração. Bem, falamos de folhas, falamos da enumeração, agora eu quero falar um pouquinho da estrutura, do padrão do texto jurídico. E quero começar pela petição. Uma dúvida comum, principalmente nos cursos, na OAB, é como fazer o encaminhamento. Ao excelentíssimo senhor! Como fazer aquele encaminhamento? Aquele encaminhamento, que aparece lá em cima, exige um padrão para ele. Ou você coloca tudo em caixa alta, colocou tudo em caixa alta. Se você colocou tudo em caixa alta, não deve receber negrito. O encaminhamento, todo em caixa alta, não deve receber negrito. Agora, se você usou só as iniciais maiúsculas, maiúsculas, tá? Ao excelentíssimo, o E maiúsculo, senhor, o S maiúsculo, vai lá, juiz, o J maiúsculo, aí eu posso colocar negrito. Então, na hora de você elaborar uma peça, tá? Tome cuidado com isso. O encaminhamento. Você vem do encaminhamento, coloca as qualificações. Fulano de tal. Aí coloca as qualificações. Nesta qualificação, você deve evitar o através. Tem algumas expressões que nós devemos tomar muito cuidado. Tá? Na próxima aula, eu vou detalhar bastante isso. Mas você deve evitar o através, porque a gente usa muito errado. Deve evitar o onde, porque aqui no caso, então não é através, é por meio do seu advogado, por seu advogado. Vai citar o CPF, você não precisa colocar sobre, inscrito no CPF, sobre o número tal. Pode citar direto o CPF, direto o RG que nós temos. Então, você tem a estrutura do encaminhamento, tem as qualificações dos fatos. É muito comum a pessoa fazer uma subdivisão dos fatos, do direito, do pedido. Tome cuidado com o que você vai enumerar. Se você não enumera, perfeito, dos fatos, pode colocar em caixa alta, tá? Do direito, do pedido. Tá? Se você vai enumerar e usou o número cardinal, um ponto dos fatos, dois pontos do direito, três pontos do pedido. Pedido não é obrigatório T, que nós temos ali. Tudo bem? Se você usa o número ordinal, aí você deve colocar primeiro traço, segundo traço, nada de colocar ponto. Tudo bem? Bem, nós vamos abordar durante o curso toda essa parte, vamos aproveitar agora para a nossa próxima pergunta. Então, vamos à pergunta. Observamos o uso constante de inicial maiúscula em textos jurídicos. Isso está correto? É um costume o emprego de inicial maiúsculo. Excelente pergunta, importantíssima para a gente. O acordo autográfico, ele definiu de uma forma muito clara, mas muito clara mesmo, o uso de inicial maiúscula, inicial minúscula. Então, nós devemos tomar um cuidado com isso. Eu faço parte de algumas comissões que tratam justamente de ajustes no acordo autográfico, tem acompanhado bem esta parte. Então, nós temos regras bem definidas. São várias regras. O problema é que nós temos na linguagem jurídica o costume, o hábito de usar exageradamente inicial maiúscula. Vamos citar alguns exemplos. Requerente, requerido. Quando você pega as partes, essas partes, tanto na parte dos advogados como na parte do tribunal, é muito comum citar as partes com inicial maiúscula. Quando você vai ler o manual do STJ, a recomendação é não colocar maiúscula, é colocar minúscula. O requerente, o requerido, é lógico, se você vai colocar o nome próprio, tem que ser maiúsculo, porque a regra pede com nome próprio. Mas quando você vai usar um elemento coesivo para aquele termo minúscula, recomendação minúscula, quase todos os casos que nós empregamos a inicial maiúscula na linguagem jurídica são desnecessários. E alguns até errados, incorretos. Então, é lógico que alguns podem ser usados. Vou citar alguns exemplos. Por exemplo, você vai citar justiça. Justiça. A justiça comum, letra maiúscula. Perfeito. A língua portuguesa aceita? Aceita. Tá? Perfeito. Está clara, essa regra está clara no novo acordo? Não. Mas tem uma regra que permite para o destaque. Quando você observa na revista Veja, por exemplo, justiça está com inicial minúscula. Mas na linguagem jurídica a gente usa maiúscula. está correta. Agora, vamos observar alguns usos inadequados. Por exemplo, é comum quando você vai falar colenda, venerando, usar inicial maiúscula. Excelso, pretório, aí não pode. Porque o adjetivo se usa com minúscula. Então, é comum usar de uma forma inadequada. Hoje, é uma recomendação até para evitar o uso. Quando você observa diversos manuais de redação oficial, a orientação é evitar esses termos, porque eles são considerados rebuscados. Está errado? Não. É lógico, não há erro, não há falha. Mas se você for usar, use por extenso, sem abreviar, inicial, minúscula. Respeitável, escreva respeitável. Nada de colocar só o R em maiúsculo. Escreva respeitável, minúscula. Vamos citar outro caso. cargos e funções. Da forma como está escrito no acordo autográfico, cargos, funções, deve ser grafado com inicial minúscula. Professor, engenheiro, médico, presidente da república, minúscula. Essa é a orientação que nós temos. Só que há um trecho em que permite que as funções possam ser grafadas com inicial maiúscula quando você especifica. Como assim? Não entendi. Se de repente eu vou escrever, vamos lá, um exemplo, os professores, sentido geral, minúscula, os ministros do Supremo, minúscula, mas aí eu vou especificar, o ministro Gilmar Mendes, o ministro Ricardo Levandóvis, maiúscula. A recomendação na linguagem jurídica é maiúscula. Quando você vai pegar qualquer meio de comunicação, vai estar escrito minúscula. porque ele se atém exatamente na língua portuguesa. Mas, na linguagem jurídica, nós usamos maiúscula. Procure não abusar. As partes, por exemplo, colocar as partes maiúsculas. É muito comum, por exemplo, você coloca as partes maiúsculas, tudo em caixa alto e negrito. Isso é um abuso. Isso é um abuso. Até usar. Você usa a primeira vez o nome próprio, maiúsculo, isso é regra. Aí você usa um elemento coesivo, requerente, requerido, minúscula de preferência. De preferência minúscula. Nada de colocar maiúscula, nada de colocar negrito. Também a própria ação. Na hora que vai promover a ação, ação tal. É muito comum na petição, colocar, você vai lá, fulano de tal, faz as qualificações, promover a ação, promover a ação, aí coloca a ação em destaque. Na verdade, coloca lá no meio da página, caixa alta, negrito, sublinhado, evitar essa parte. Até colocar no meio da parte para dar um destaque, isso é comum. Mas o melhor é colocar na linha do parágrafo, se for dar um destaque, colocar o texto em negrito. Está certo. Você está destacando aquela parágrafa. Na primeira vez, você cita em negrito. Isso está perfeito. Então, você observou que nós procuramos nesta aula para comentar algumas padronizações. São várias padronizações. Eu citei para vocês algumas, as principais, as mais comuns nos cursos e que surgem dúvidas. Eu tenho certeza que elas serão muito úteis a você. Eu tenho certeza que você cada vez mais aprimorará seu conhecimento e o seu texto ficará, sem dúvida, melhor. Nós já trabalhamos na primeira aula. Se você não assistiu a primeira aula, procure assistir a aula. nós já trabalhamos a linguagem jurídica, os aspectos estruturais, os aspectos, os detalhes. A segunda aula, agora, nós trabalhamos padronizações. E eu o convido para a próxima aula. Na próxima aula, nós vamos falar de vocabulário, expressões, essencial ao bom texto. Até a próxima aula. Se você tem dúvidas, mande um e-mail para a gente, saberdireito.stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br. E você também pode estudar a próxima aula, e eu também pode estudar a próxima aula. E você também pode estudar a próxima aula. é a próxima aula.